Opa! Se é todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael Knaip e hoje é o vídeo análise do Redmi AirDots 3, o tão esperado Redmi AirDots 3. E galera, realmente esse fone aqui deu um salto perante todas as outras versões passadas. Quem já está acostumado a me ver aqui no canal sabe que eu não só tiro os dispositivos da caixa, eu de fato testo os produtos. Então já tem 15 dias que eu estou treinando com esse fone de ouvido aqui e aí deu para ter uma noção de tudo que ele entrega. Inclusive, um diferencial que você vai ver nesse vídeo aqui que eu não vi em nenhum lugar no YouTube é que a Xiaomi disponibilizou um aplicativo dedicado para esse fone. Inclusive, dá para você alterar até aqui os toques nas laterais dos fones. Então, se você está interessado em adquirir um fone desse, eu sugiro que você assiste esse vídeo até o final porque eu vou pontualizar todos os pontos positivos e todos os pontos negativos desse fone aqui. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, rola um box aí para vocês verem o que vem na caixa. Bora! Tchau! 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 Assim, algumas vezes o Redmi AirDots continuava pareado com o celular Aqui, como a case que faz essa liberação do Bluetooth Esse problema não existe mais, tá? Isso foi solucionado Outra observação na case também aqui É que ela tem um botãozinho aqui dentro Esse botãozinho é pra você disparear com o dispositivo que ele está pareado Um exemplo, eu estou trabalhando usando o fone pareado com o meu celular Mas, a partir de agora, eu quero utilizar ele no meu computador Então eu aperto esse botão central aqui da case pra ele disparear com o meu celular E aí então o Bluetooth é liberado pra mim parear com outro dispositivo Nesse caso, o meu computador Ele é um botão bem funcional aí pra quem quer um fone pra trabalho Também tivemos algumas alterações aqui no fone Na parte de baixo, ele também está revestido com esse plástico emborrachado E na parte de cima aqui, a gente perdeu aquele botão físico Agora nós temos aqui um botão sensível ao toque Um botão touch E esse botão touch, ele está num azul brilhante Que deixa o fone também bem bonito A ergonomia do fone não mudou Então, tirou ele da caixa Colocou ele na orelha Permanece a mesma ergonomia Eu não senti diferença aqui nos fones Um detalhe que as pessoas ficam preocupadas É se na hora do esporte, eles vão cair da orelha Pra você não ter essa preocupação Eu vou ensinar um método aqui De colocar de forma correta esses fones na orelha Então, eu coloquei aqui o fone na orelha Agora eu vou pegar esses dois dedos aqui, puxar a ponta da orelha Abrir a boca E encaixar o fone A mesma coisa do lado de lá Eu já fiz um vídeo explicativo, mas é sempre bom relembrar esse método Dessa forma aqui, você está dilatando o canal auditivo E quando você encaixa o fone e fecha a boca e solta a orelha Você contrai o canal auditivo Então, o seu canal meio que morde a borrachinha ali Isola muito mais o barulho externo Deixando o barulho interno muito mais alto E com muito mais grave Com muito mais qualidade E dessa forma, o fone de ouvido não cai da sua orelha É lógico que você tem que achar aqui a borrachinha ideal para o tamanho da sua orelha Fica a dica aí E essa dica é exclusiva desse canal aqui Como eu disse, aqui na lateral Nós temos esse botão sensível ao toque Esse botão touch Aqui, temos apenas duas funções Apertou duas vezes, ele dá play Apertou duas vezes, ele dá pausa Isso, o lado direito Do lado esquerdo, apertou duas vezes Ele chama assistente pessoal É só essas duas funções que nós temos aqui nesse fone A Xiaomi até criou aí um aplicativo para você baixar E pelo que eu vi dentro do aplicativo Pode trocar as funções desse toque aqui Por exemplo, colocar aqui, clicar duas vezes Passar uma música Ou clicar duas vezes do lado esquerdo Retroceder uma música Me parece que dá para fazer essa configuração aí dentro desse aplicativo Vamos esperar a Xiaomi traduzir esse aplicativo para nós E aí sim eu trago uma nova avaliação Somente falando desse aplicativo, ok? E também me parece que tem uma equalização aí dentro desse aplicativo Mas também eu não consegui mexer Porque está tudo em chinês e é bem esquisito Ele tem aqui na sua base Na parte de baixo, um microfone E aqui na parte de fora, outro microfone Um microfone é para captar a sua voz E o outro microfone é para fazer o cancelamento ativo de ruído Esse cancelamento não é para o fone Esse cancelamento é apenas para o microfone durante a ligação Então durante a ligação, o fone de ouvido isola o barulho externo E foca mais na sua voz E isso funciona muito bem, tá? Esse fone continua sendo o melhor fone bluetooth para você fazer ligações Realmente funciona Dá para conversar perfeitamente com as pessoas andando na rua Ou andando de carro A pessoa te escuta perfeitamente e parece até que você está falando do seu próprio celular Que o celular também faz essa função, ok? Apesar desse fone aqui ter a mesma ergonomia das outras versões Ele é um projeto totalmente novo Aqui atrás nós temos um sensor de presença Esse tipo de sensor a gente só via em fones top de linha E agora esse fone traz também esse sensor para se tornar mais prático no dia a dia Eu estou malhando, uma pessoa veio conversar comigo Eu só tiro, a música já dá pausa automaticamente Converso com a pessoa, coloco novamente o fone Já dá play automaticamente Outra coisa que mudou também são os drives aqui do fone Quando eu falo drives eu quero dizer alto-falantes Aqui agora nós temos drives dinâmicos E também nós temos aqui o chip da Qualcomm 3040 Equipando esse fone de ouvido Dando maior estabilidade na conexão E também maior gerenciamento de energia Só para vocês terem uma ideia O Redmi AirDots 2 Ele possui 45 mAh de bateria E com isso ele tem uma autonomia entre 3 horas e meia a 4 horas de música O Redmi AirDots 3 tem a mesma quantidade de bateria que o Redmi AirDots 2 Porém, aqui nós conseguimos uma autonomia de 6 horas e meia até 7 horas de música contínuas Então a gente teve um grande avanço aí com esse chip da Qualcomm Mas vocês querem saber a qualidade desse som, não é mesmo? Já estava quase me esquecendo A qualidade desse som aqui mudou bastante com relação ao Redmi AirDots 2 Eu ouvi muitas pessoas falando aí no YouTube Uns falam que os graves aumentaram Outras pessoas falam que os graves diminuíram Então eu vou falar o que eu escuto usando o meu celular Bom, esse fone aqui Ele entrega os agudos e os médios bem cristalinos E sim, eu tive uma percepção Que nesse fone aqui diminuiu os graves Você tem um áudio de qualidade Vai agradar uma grande galera aí que gosta de rock, música clássica Esse pessoal que é mais chato pra áudio Ele entrega sim um áudio de qualidade Porém, aqui é aquela galera que gosta de malhar A galera que gosta de correr O grande público, a grande massa Que gosta de um fone pra fazer esporte Gosta de um fone mais puxado pro grave E o Redmi AirDots 3 não é esse fone É lógico pessoal, que qualidade de áudio não tem a ver com gosto sonoro Ele tem qualidade Ele só não vai agradar a grande maioria Que tem o gosto sonoro puxado mais para o grave Eu assisti dois filmes com esse fone aqui E não consegui ver nenhum atraso de latência Entre a voz e a imagem do filme Então sim, ele não tem atraso de latência Para jogo eu não sei falar porque eu não jogo Para filme YouTube, perfeito Ele não tem atraso Também tem a proteção IPX4 Que é aquela proteção contra suor e respingos Já é o suficiente para você praticar seus treinos Sem medo de estragar os fones Então é isso pessoal Essa foi a análise do Redmi AirDots 3 Na minha opinião Esse aumento de preço é justificável Por tudo que esse fone aqui entrega Mas eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham? Vale a pena comprar esse modelo aqui? Ou vale a pena comprar e investir no modelo 2 ou no modelo S? Deixa seus comentários aqui embaixo Se gostou do vídeo, já deixa seu like Se não for inscrito, aproveita e se inscreva no canal Ativa o sininho para ficar por dentro Tudo que está rolando aqui Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!